A chefe do governo alemão, Angela Merkel, advertiu mais uma vez que não há uma solução rápida nem fácil para a crise que atinge a Eurozona. Estamos na véspera de um Conselho Europeu de grande importância que vai determinar o futuro da Europa. A situação é realmente grave e temos a obrigação de construir a Europa de amanhã com um euro forte e estável. A reunião dos líderes da União Europeia vai ocorrer nesta quinta e sexta-feira em Bruxelas. Merkel defende reformas estruturais nos países em dificuldade e austeridade fiscal. Já o presidente francês, François Hollande, afirmou que o crescimento econômico é o mais importante. Nós já trabalhamos duro. Houve muito progresso e, em particular, sobre o tema do crescimento, que tem sido o tema central de muitas de nossas discussões. O Conselho Europeu terá de decidir. Hollande tem insistido menos nas últimas semanas sobre sua reivindicação de criar no curto prazo os eurobônus, títulos que representam a dívida partilhada de todos os países da zona do euro. Merkel é contra a medida.